Olá, eu sou Richard Lima e começamos o Giro Policial de hoje. Uma mulher foi presa acusada de violência doméstica na noite da última quarta-feira após agredir a esposa no bairro Jardim dos Ipês, em Três Lagoas, a 330 quilômetros de Campo Grande. A vítima vive com a sua companheira há nove anos e após uma discussão foi agredida com socos e chutes. Ao fugir, na tentativa de escapar das agressões, encontrou uma equipe da polícia militar que foi até sua residência e prendeu a autora que estava embriagada. As duas foram encaminhadas para a delegacia de pronto-atendimento, onde a autora foi autuada pelo crime de violência doméstica. E um homem de 51 anos foi encontrado morto por volta das 19h de terça-feira no rio Taquari, região do Tapete Verde, após o Barranco Vermelho na zona rural de Coxim, a 250 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações do site Coxim Agora, a vítima foi identificada como Josinaldo Rodrigues de Lima, mas ainda não se sabe o que teria ocasionado a sua morte. Ele foi encontrado por um pescador que transitava pela areia, no entorno do rio, e o homem acionou o corpo de bombeiros e o SAMU, que retiraram o corpo de Josinaldo, e o encaminharam para o Imol de Campo Grande, onde será submetido a um exame necroscópico. E um homem de 33 anos procurou a polícia na noite de ontem, depois que o filho da ex-mulher, um jovem de 22 anos, o agrediu com capacetadas. Segundo a vítima, a ex-mulher e o filho chegaram em um senhor residência, onde mora com sua atual mulher, proferindo palavras de baixo calão e, em seguida, começaram as agressões. Conforme o boletim de ocorrência, o homem identificou os autores da agressão. Sem motivo aparente, filho e mãe chegaram causando confusão. Depois que o filho o agrediu, a ex-mulher ainda disse que iria matar a sua atual esposa. Devido à agressão, a vítima teve que fazer exame de corpo de delito no Imol, e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do bairro Piratininga. Nós ficamos por aqui. Mais informações, você pode acompanhar no nosso portal www.oe10.com.br. Richard Lima, pro Giro Policial. Obrigado. 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 Obrigado.